Um homem alegadamente a gritar, isto é pela Síria, esfaqueou uma pessoa e feriu mais duas este sábado, numa estação de metro em Londres. De acordo com testemunhas no local, o indivíduo ainda terá ameaçado quem passava na estação de Leighton Sun. A polícia foi chamada por volta das 19 horas e conseguiu neutralizar o homem pouco depois, usando uma arma de taser. O agressor acabou por ser detido. O Comando Antiterrorista Britânico anunciou que está a investigar o incidente. De acordo com as autoridades, este caso está a ser tratado como um ato terrorista. Num comunicado da polícia, foi pedido aos cidadãos que se mantenham calmos, mas alertas e vigilantes. Este incidente acontece poucos dias depois de Inglaterra ter aprovado e iniciado bombardamentos na Síria.